Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezi, a podcast número 135. O meu nome é Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme. E aí? Tudo bem, Caio. Como que está o clima aí em Porto Cocuita? Está sol, amanheceu nublado e agora o sol está saindo. Quantos graus está em Porto Cocuita? É 22 agora, de manhã. Mas no Canadá só faz frio. Como que está 22 graus? 22. 22 negativo? A gente está no auge do verão. Ah, positivo. 22 positivo. A gente está no auge do verão. Nesse podcast a gente vai falar do assunto que deu mais o que falar, que foi o nosso podcast que o Canadá está precisando urgentemente de imigrantes. Esse podcast já está chegando a 50 mil views só no YouTube. Eu não conheço nenhum podcast de brasileiro no exterior que está tendo tanta audiência quanto o nosso. Então a gente gostaria já de agradecer a todo mundo que nos acompanha por essa audiência fantástica que a gente está tendo. Até a gente celebrou a audiência fantástica com esse microfone dourado aqui, É, muito bom. Boa ideia. Parabéns pela ideia. O gold, né? Mas tem um porém. Sim, o Canadá está precisando de imigrantes. Sim, urgentemente. Sim, a gente vai falar sobre isso. É um pouco sobre isso para quem não ouviu o podcast que a gente comentou. Mas tem um porém. Tem um porém muito grande nessa história. E vamos falar sobre isso? Até porque aquele podcast já tinha dado quase 50 minutos, né? Então é difícil a gente estender também muito num tópico. Então vamos gravar um outro podcast. Onde a gente faz até tentando responder algumas dúvidas que as pessoas colocaram naquele podcast. Exatamente. Está precisando, mas isso vale para todo mundo? Ah, o Canadá está precisando urgente de imigrantes. Mas para todo mundo eu posso ir? Então a gente vai responder isso aqui. E só mais uma coisa. Tem aquela questão de Ah, mas vocês estão falando da imigração agora, tudo. Só que eu quero ir para o Canadá. Sim, eu vou conseguir daqui dois anos, três anos. Então como é que é o futuro disso? É isso que a gente vai comentar também nesse podcast. A gente vai olhar para o futuro. A gente vai olhar para o futuro. E a gente gostaria de um aviso. Se você está assistindo esse podcast no dia 4 de agosto de 2019, de manhã, ainda dá para assistir a nossa Masterclass sobre o Plano Canadá. É um evento online gratuito. Basta se inscrever em planocanadá.com. Se você já recebe o nosso e-mail, provavelmente você já recebeu o e-mail da Masterclass. A gente vai tirar do ar hoje, né, Masterclass? Vai sair do ar hoje, domingo. 4 de agosto. 4 de agosto, à noite. Perfeito. Então vamos falar duas coisas. Para vocês que estão chegando agora no Plano Canadá, duas coisas que a gente quer passar como mensagem nesse podcast. A gente já cobre esse assunto há 15 anos. É, a imigração está subindo? Sim, está subindo. Desde 15 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre a imigração, hoje é o maior pico de imigrantes por ano no Canadá. Está subindo? Está subindo. Mas tem o porém. Qual é o porém? É uma imigração que está ficando muito mais seletiva. Seletiva. A própria tecnologia utilizada na imigração, o sistema de imigração utilizado para selecionar as pessoas, ele hoje em dia, diferente do passado, ele é totalmente automatizado, né? Então é muito mais fácil deles mudarem as coisas. É num clique, num filtro, aplica um filtro. É num clique, é. E Caio, sabe o que faz lembrar? A gente, em 2006, a gente já estava aqui em Vancouver, a gente morava junto, eu dormia na sacada, era uma sacada fechada, né? Que tinha janela, né? Você dormia no quarto, era 800 dólares o aluguel na época, eu pagava 300, você pagava 500, que você dormia no quarto, lembra? E você já estava trabalhando no college, né? A gente fazia college aqui em Vancouver, né? E a gente estava no Safer, que é um supermercado que fica próximo da estação de metrô, e a gente estava lá fazendo compras, tá? Uma vez por semana a gente ia no Safer, né? E aí a gente estava falando em português, e um rapaz olhou para a gente e falou assim, e vocês são brasileiros? Porque em 2006 tinha muito menos brasileiro em Vancouver. Muito menos, né? Muito menos. Praticamente não encontrava brasileiro se você saia do centro de Vancouver, né? É, é. Aí ele falou assim, sou. Ele falou assim, eu estou aqui no Canadá há 15 anos, aí ele até entregou o meu cartãozinho dele, ele é professor de... Capoeira. De capoeira, legal, né? Um cara super bacana, né? E ele falou assim, e aí eu me queixei um pouco, porque na época eu já estava me preparando para aplicar para a imigração, eu apliquei em 2007, começo de 2007. E aí eu estava me queixando, pô, é meio difícil, assim, né? Meio, assim, é trabalhoso, né? Ele falou assim, pô, você não sabe na minha época, na minha época era muito mais fácil. Era só você chegar, né? É só chegar aqui, você ia ficando, depois você pediu um visto de trabalho. Isso, assim, há 15 anos atrás. No caso, agora é há 30 anos atrás, né? É, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu acho que uns dois ou três meses depois que eu estava aqui, eu conheci um brasileiro que já estava aqui há muito tempo. Porque eu estava tentando fazer uns trabalhos voluntários, e daí eu não sei como, assim, que a gente se encontrou, e daí ele falou assim, ah, vem um dia, né? É para jantar lá em casa, né? Então eu fui jantar na casa dele, e ele estava me... Inclusive foi a última vez que eu vi ele, inclusive era aqui perto de onde eu moro agora. Mas como você veio? Você veio de a pé? Ele foi... Não, ele foi... A gente marcou no estacionamento daquele Low Heed Mall, então eu peguei o metrô até lá, daí eu encontrei com ele lá, ele me deu carona, super gente boa. E daí ele estava contando, porque ele já estava aqui, naquela época, olha só, em 2004, ele já estava aqui há o quê? Há uns 15 anos, se eu não me engano. E era assim, era só chegar com o passaporte, acabou. Assim, não tinha... Falando por cima, é claro que não era só isso, mas assim, falando por cima. Não, era ridículo, você chega aqui, se você quiser ficar, beleza, você preenche lá uma papelada e acabou. Sabe por quê? Naquela época, a maior parte dos brasileiros queriam ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda estavam abertos, foi antes do atentado de ano de setembro, na década de 90, todos os brasileiros queriam ir para os Estados Unidos. E alguns vinham para o Canadá, e esses daí se deram bem. Até a gente vai recomendar um livro no final que tem a ver sobre isso. No final da podcast, a gente vai recomendar um livro sobre essa teoria aqui. E sabe o que é interessante? A gente está falando que era mais fácil há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Mas, olha que interessante, tinha muito menos gente imigrando para o Canadá. Bem menos. Quando a gente começou com o podcast, o volume de imigrantes por ano no Canadá era 200 e poucos mil. Sim. Agora a gente está em 300 e poucos mil. Quer dizer, era menos, o volume era menor, só que era menos seletivo. Sabe o que eu acho, Caio? A gente está até conversando sobre esse podcast. É. Eu acho que a internet ajudou a divulgar mais o Canadá e as pessoas veem que é bom também o Canadá, não só os Estados Unidos. É. A internet, ela trouxe o conhecimento para as pessoas, podendo ver como é que é. Porque é aquele negócio, naquela época, os Estados Unidos eram o principal destino dos brasileiros. Não, quer a gente, vai lá. É por quê? Porque estava sempre na mídia, o pessoal conhecia, tinha bastante gente que você via foto, não sei o que, aparecia na TV. Aí a internet chegou e falou assim, peraí, não é só os Estados Unidos. Tem o Canadá, o vizinho de cima, que também é um país maravilhoso e precisa de imigrantes também. Eu acho que isso daí foi culpa sua, viu, Caio? Foi culpa minha? Porque você que começou, você criou o primeiro site, o primeiro blog, o primeiro site, Vancouver para Brasileiros, e depois o portal Canadá para Brasileiros. Na época era a única fonte de informação. Inclusive, olha só que interessante. Tem gente que hoje migrou para o Canadá, que já mora no Canadá e finge que não acompanhava a gente há 15 anos atrás. Olha só que interessante, hoje é dia 31 de julho. Exatamente, dia 31 de julho, agora é meio dia aqui. No Brasil, 4 horas da tarde. Dia 31 de julho, há 15 anos atrás, a gente estava chegando no aeroporto para pegar meu voo para vir para o Canadá. 15 anos atrás? Exatamente há 15 anos atrás. Então, no final, a gente vai entregar um prêmio para você. Amanhã vai fazer 15 anos que eu cheguei no Canadá, porque eu saí no dia 31 de julho, eu cheguei no dia 1º de agosto. Deixa eu ver se tem um troféu que eu vou entregar para você depois. Então, hoje está fazendo 15 anos que eu saí do Brasil. Olha só. Para vir para o Canadá. Então... Deixa eu dar um parabéns aqui. Dá para você adicionar palmas artificiais? Eu acho que dá. Dá? Dá. E a gente estava conversando sobre isso há um tempo atrás, umas semanas atrás, a respeito desse... Nada. 15 anos, tudo, não sei o que. E daí, o que me fez pensar foi que faz 15 anos que, na verdade, eu trabalho com isso. E que a gente trabalha com isso. Você veio um ano depois e faz 15 anos, então, que a gente fala sobre o Canadá, a gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá. Então, não é só um aniversário de eu ter chegado no Canadá, mas é um aniversário da gente começar a ajudar as pessoas a virem para o Canadá. Então, faz 15 anos que a gente ajuda as pessoas a virem para o Canadá. É, porque tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez. Tem muita gente que está assistindo a esse podcast pela primeira vez. Está falando, quem eu devo seguir? Quem deve me ajudar a vir para o Canadá? Ó, a gente ajuda há 15 anos brasileiros a vir para o Canadá. Não existe trabalho mais de volume, de qualidade, de consistência do que o nosso a respeito de Canadá. Basta pesquisar no nosso canal, basta pesquisar Irmãos Preza no Google que vocês vão ver a quantidade de trabalho que a gente já fez. Sabe, inclusive, a gente ajudou gente a emigrar e a pessoa emigrou antes da gente emigrar. Por 10 anos, a gente teve o site de forma voluntária. As pessoas não sabem, o Canadá para os brasileiros por 10 anos foi um trabalho voluntário. E a gente viu muita gente que acompanhava a gente emigrar antes da gente. É, exatamente. Já faz bastante tempo que a gente migrou, mas a gente já começou, a gente começou em 2004. Então, vamos assim, só passar um dado para a pessoa que está nos acompanhando e falar assim, mas o Canadá realmente precisa de imigrantes? Realmente precisa? Não vai chegar um momento que vai ter uma eleição aí que nem tem no Brasil e vão fechar as portas da imigração? O Caio, explica para as pessoas que estão assistindo, principalmente quem está chegando agora. O que aconteceria se o Canadá fechasse a imigração hoje? É, esse é o principal medo das pessoas é achar que a imigração vai acabar. Mas como a gente até comentou antes e já faz tempo que a gente comenta a respeito disso, o Canadá, ele precisa de imigrantes economicamente devido ao crescimento, a taxa de natalidade no Canadá ser muito baixa. Então, se você quer ver o que acontece se o Canadá parar de aceitar imigrante, basta você ver o que está acontecendo no Japão agora. Minha esposa é japonesa, a gente sempre comenta sobre isso, o Japão sempre foi fechado para essa questão de imigrante e a população envelheceu, não tinha pessoas suficientes no mercado de trabalho pagando imposto e agora eles estão enfrentando um problema muito grande nessa parte de aposentadoria, sistema de saúde, as pessoas estão envelhecendo então o impacto é muito grande se o Canadá parar de receber imigrantes. Então fica a pergunta, por que a taxa de natalidade é tão baixa? Você que é especialista em taxa de natalidade, você tem duas filhas, você é especialista em taxa de natalidade, eu fiz minha parte, como um canadense eu fiz minha parte. Você acha que é videogame? Não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Então só para vocês terem uma ideia, em 1971, sete pessoas trabalhando, pagando imposto no Canadá para sustentar um aposentado. Existe uma previsão que é adaptar, isso daí está no site da imigração, não é um chute, está no site da próprio governo canadense, que no futuro próximo, duas pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. ou seja, não vai ter gente suficiente pagando imposto e o que eles chamam de workforce, ou seja, pessoas trabalhando no momento suficiente para poder pagar as contas. Eu acho que é videogame Netflix. Talvez. Se cortasse o videogame Netflix, a taxa de natalidade subiria. Rede social, celular. Se você cortar o celular, a taxa de natalidade sobe. Mas não é mais possível fazer isso, eu acho que não é. Você fala de videogame e as mulheres não gostam. Videogame é... É só os meninos que gostam de jogar videogame. Não, se bem que a gente já recebeu mensagem de pessoas... Você já falou essa mesma frase e já teve mulher... Comentaram com você e eu também gosto. E brava com você. Não, não é só mulher... Não é só homem. Eu jogava videogame com a minha esposa até o meu filho nascer. O meu filho nasceu e a gente nunca mais jogou Sonic Racing. Sonic Racing. Então vamos falar do X da questão para você que está acompanhando a gente é que existem quatro fatores que estão mudando que mudaram desde quando a gente começou a cobrir o assunto imigração para o Canadá. A imigração, sim, vai continuar crescendo como a gente estava até brincando aqui com a taxa de natalidade mas vai... Existem mudanças que não tem mais como a gente negar e não tem mais volta. Então vamos para a primeira mudança mais óbvia que aconteceu nos últimos... Principalmente nos últimos três anos. Sim. a imigração ficou mais rápida. Quando eu imigrei demorava de dois a três anos para imigrar como trabalhador qualificado do sistema federal. Hoje em dia a gente tem cliente da área VIP que está imigrando em sete, oito meses e já está com aprovação já está mandando documentação. A tecnologia deixou o processo mais rápido. Uma filtragem a seleção para você aplicar essa parte de verificação de idioma que nem antes, por exemplo, na época que você aplicou. você não era obrigado a enviar o teste do inglês. Não. Se você acreditava que o seu inglês era o suficiente. Eu conheço gente que migrou sem o IELTS. Isso há 15 anos atrás. Exatamente. Nem tão longe. Não era a obrigação. Hoje em dia, por exemplo, não. Você já tem que fazer o teste e colocar a nota lá e eles têm que ter... Ou seja, isso agiliza. Eles não têm que ficar verificando quem é quem lá. A parte educacional. A parte educacional. Com equivalência. Então está mais rápido, está mais... dinâmico. A gente pode colocar assim. E quando está dinâmico, mudanças podem acontecer de forma mais rápida. Sim. Você pode acordar de manhã e eles terem mudado alguma coisa. Porque antes como é que era? Era, vamos supor, versão papel, manual. Você mandava, ia caindo na pilha deles lá e eles iam pegando conforme a ordem de chegada. Hoje em dia, você aplica online, você entra no sistema e eles vão chamando quem está com a pontuação mais alta. Entendeu? Ou seja, é um processo muito mais rápido. Muito, né? É. E outro... Segundo aspecto, está ficando bem mais seletivo. Há 20 anos atrás, seria inconcebível você falar que o Canadá tem diversos processos de migração para trabalhador da área de TI, para motorista de caminhão, para área de fermagem. Hoje em dia, os processos estão ficando muito específicos para determinadas áreas e regiões do Canadá. Sim. O que não acontecia há 20 anos atrás. É, a informatização, né? Hoje em dia, é muito fácil deles selecionarem as pessoas. Vamos supor, hoje em dia, uma província, a província tem acesso à base de dados do Express Entry. Então, se ela quer profissionais de determinadas áreas, ela vai lá no Express Entry e seleciona determinadas áreas e ela consegue ver quem está no... quais são os candidatos. Então, tem como eles selecionarem muito mais e tem como eles refinarem. É isso que é interessante. A busca pelo candidato. Exatamente. É você refinar a busca. Porque na época que eu apliquei era papel. Como que você refina uma busca que está tudo em papel? Exatamente. É bem mais difícil, né? E como é que você dá acesso às províncias em uma aplicação que é tudo em papel? Entendeu? Então, é aquele negócio. Hoje em dia, com a sistematização, eles conseguem fazer ajuste, conseguem selecionar mais, eles conseguem ver que está tendo muita... Que nem aquela primeira correção que a gente teve no Express Entry com pontuação de oferta de trabalho que mudou. Foi muito rápido. Por quê? Porque é informatizado, eles começaram a ver nossa, olha a quantidade de profissional que na verdade a gente nem quer tanto assim e que está tendo oferta de emprego. A gente tem que mudar essa pontuação. Ou seja, fizeram rápido. Se fosse no passado, demoreia anos para fazer esse ajuste. E isso daí começou em 2015 com o Express Entry, né? Porque antes era tudo papel. É uma mudança recente, né? Você está falando de coisas dos últimos 3, 4 anos, né? É. Agora eu vim falar de outro aspecto que eu acho que tem a ver também com o plano de imigração das pessoas. Para onde eu vou no Canadá? Como eu vou imigrar para o Canadá? A imigração para o Canadá está ficando cada vez mais descentralizada. O que significa isso? Antigamente, não existia processos de imigração provinciais como tem hoje. Por exemplo, o processo de Manitoba comemorou 20 anos. Foi o primeiro processo de imigração provincial. E quer dizer, o governo está dando cada vez mais poder, isso eu acho uma coisa muito positiva, para as províncias selecionarem os seus próprios candidatos à imigração. Porque ninguém é melhor do que o local, a região, para saber o que eles estão mais precisando. Sim. E se você chegou nesse, se esse talvez seja o primeiro vídeo que você vê nosso, que começou nesse assunto Canadá agora, sim, as províncias do Canadá elas possuem os próprios programas de imigração. Elas podem determinar aquilo que é bom para a província, economicamente, o que eles estão precisando e eles podem tanto criar programas de imigração específico ou selecionar pessoas do programa federal do expert, da base de dados do Express Entry e oferecer um convite. E eu acho que faz parte da sua estratégia de imigração você ver essas tendências, algo que está começando. Anos atrás a gente gravou um podcast que a gente falou sobre a província de Manitoba, principalmente a cidade de Winnipeg, começou a ter alguns brasileiros indo para lá depois desse podcast. Hoje tem brasileiro que migrou através de Manitoba que nos manda mensagens dizendo, eu ouvi anos atrás aquele podcast de vocês e eu já estava indo para Ontário, por exemplo, para DC e decidi ir para Manitoba. E que tem tudo a ver com o livro que a gente vai recomendar. Tem tudo a ver com o livro. Eu só falei isso para dizer, tem tudo a ver com o livro que é um livro que vai te dar uma estratégia para a sua vida. É um livro essencial para a sua vida, não só para a parte de imigração e o livro nem é sobre imigração. O livro é mais sobre marketing, business, negócios, mas serve muito para você também no seu plano Canadá. Então, está ficando cada vez mais descentralizado. A gente recentemente viu a imigração lançar um programa para incentivar a imigração para o Atlântico do Canadá. Agora tem um novo programa também, piloto começando agora para incentivar as pessoas a irem para o interior do Canadá. Então, isso é uma tendência que veio para ficar. Está descentralizando mesmo. E por fim, a imigração está cada vez ficando mais específica. Você consegue imaginar há 20 anos atrás a imigração falando assim, vai ter programa específico para a área de TI, vai ter programa específico para enfermeiro, tem programa específico para truck driver, para caminhoneiro. Quer dizer, está ficando específico. Pelo aquilo que você falou, está ficando cada vez mais online, mais fácil deles aplicarem um filtro. E até essa seleção, essa questão de ser específico é o que a gente vai comentar aqui da projeção, daquilo que a gente acha da projeção, que entra muito essa questão de você da forma que eles estão selecionando as pessoas. Vamos viajar para o futuro? Vamos. Vamos fazer uma projeção para o futuro da imigração? Porque a pessoa está falando eu não posso ir em 2020, eu vou em 2021, estou em 2022, eu só tenho 17 anos, eu quero ir com 21 anos para o Canadá, né? Então vamos fazer uma projeção? E antes que você pense aqui, ah, não, isso daí é uma projeção que é uma bola de cristal que a gente tem. A gente está chutando. Ou que a gente está chutando, não, é baseado naquilo que aconteceu no passado, nos últimos 15 anos, naquilo que acontece agora e naquilo que acontece com programas semelhantes ao sistema, a esse sistema de imigração que a gente tem atual. Então é uma análise e também baseado em uma questão econômica também. Então aquilo que a gente vai falar não é um achismo nosso. Então é o seguinte, a imigração canadense vai continuar crescendo, mas você tem que ficar atento a três aspectos que podem afetar, mudar o sistema, né? Alterar algumas regras, requerimentos e criação de novos programas. Então a primeira situação é uma mudança econômica, uma situação econômica no mundo, no Canadá. A gente já viveu isso, a gente já tinha o podcast quando teve a crise de 2008 no mundo. Sim. Foi a crise mundial da economia. Tem gente que está, acho que nem lembra mais, né? É. Isso daí já vai fazer mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos que teve a crise, né? Mesmo assim, o Canadá continuou recebendo um volume alto de imigrantes, mas isso de certa forma fez com que a imigração alterasse algumas coisas, a gente vai falar sobre isso. Sim. Outra situação é, situação política, muda um governo no Canadá, não é que nem no Brasil, geralmente o governo aqui ele segue o que o outro governo fez. Quando o governo, o governo conservador ficou 9 anos no poder, saiu, entrou o governo liberal, que são os esquerdistas aqui no Canadá, né? No Brasil o pessoal fala esquerdista, aqui é liberal, né? É, é. E o que os liberais fizeram? Mantiveram o trabalho dos conservadores e aprimoraram. Aprimoraram. O que foi legal é isso, as alterações que eles fizeram foi assim, fez sentido, né? Aquela pontuação, né? Pra quem estava aqui, tudo bem, era uma coisa que também já estava sendo estudada e prevista que iria acontecer até antes, quando foi implementado o Express Entry. Mas assim, não houve nada de, não houve nenhuma mudança drástica nisso. E agora a gente tem eleição de novo esse ano, acho que um dos motivos que essa pauta está no ar também é porque esse ano a gente tem eleição no Canadá. e a gente não acredita que pode ver grandes alterações porque, inclusive, quem criou esse sistema atual de imigração foi o governo conservador. Então, se o governo conservador volta agora, é simplesmente uma continuidade do trabalho que eles iniciaram. Entendeu? E se o governo liberal fica, vai ser também uma continuidade daquilo que eles estão fazendo agora. É, porque só um parênteses, o pessoal acha que às vezes o governo conservador não quer imigrante. Aqui no Canadá, você não ganha eleição se você for contra a imigração. Você tem que ter um plano de imigração muito sólido. E é uma questão econômica. A imigração pro Canadá é uma questão econômica. Se você não tem imigrante, se você não tem um crescimento populacional, a conta mais tarde vai chegar e vai chegar muito alta. Porque você vai ter uma população velha que não tem gente suficiente trabalhando. E tantos conservadores quanto os liberais sabem disso. Todo mundo sabe disso. Isso daí é um dado que você consegue encontrar com facilidade no site do governo. A gente precisa em uma live comentar mais especificamente sobre isso que tem gente que não entende até nem como funciona a eleição aqui no Canadá. É, exatamente. Porque você pode ganhar a eleição e ter minoria no parlamento. Se você tem minoria no parlamento, você não consegue passar nada. A bola empata no meio de campo, né? Vamos dizer assim. Vamos por si os liberais agora ganharem só que eles não tiverem maioria, não vai acontecer nada. Entendeu? Se os conservadores ganharem e eles não tiverem maioria, com minoria, também não vai acontecer nada. Então, é assim, a gente vê pessoas comentando sobre a eleição e nem sabem desse fato que existe uma questão de minoria e maioria no parlamento canadense. É, é. E fazem projeções absurdas sobre a imigração canadense. Então, Caio, e um terceiro aspecto que você deve ficar atento é com relação a eventuais ajustes e correções no sistema de imigração canadense. Que é isso que a gente vai comentar que é bem legal. a análise que a gente vai trazer. Que sempre vai acontecer. Isso daí você tem que ter em mente que, ah, mudou. Às vezes a gente vê, ah, mudou uma regra lá, mudou no express dentro. É normal. Isso daí faz parte do sistema de imigração no Canadá. É, é. Então, vamos para o primeiro cenário, que é um cenário possível. Principalmente se entrar uma recessão econômica mundial, sabe? A economia dá uma desaquecida. Isso é a primeira coisa que geralmente acontece. Que a gente pode ver, é. Foi o que aconteceu em 2008, 2009, 2010, a partir desse período. Foi o quê? Mudou a relação de lista de profissões para você imigrar para o Canadá. Você que está acompanhando agora, no passado, há 10 anos atrás, não, menos de 10 anos atrás, o governo, durante essa época de economia desaquecida, ele começou a limitar o número de profissões que podiam aplicar para o processo de imigração de trabalhador qualificado federal. A gente não está falando que a imigração vai se tornar algo específico de profissões. O que a gente está falando é que pode ter uma, talvez um filtro maior ou uma seleção maior para determinadas profissões. Ah, não, mas isso não vai acontecer, é impossível. Não, não é impossível isso acontecer. Primeiro, aconteceu no passado, a gente viu por anos isso acontecer. O programa de imigração federal, ele foi muito baseado em profissões específicas, acontece já atualmente com províncias, com programas de imigração específicos para profissões. Basta ver pessoal da área de saúde, programas específicos pessoal da área de tecnologia, entendeu? Pessoal da área de turismo tem programas específicos, então você consegue ver isso acontecendo. E a partir do momento que você vê muito programa específico de muita província tendo esse tipo de comportamento, não é difícil você pensar que um dia talvez você tenha no Express Entry até uma separação, não digo uma separação, mas uma pontuação, ou sabe, uma segmentação diferenciada em termos de profissão também. Sim, a gente está fazendo um exercício em cima do que a gente já viu. A gente está fazendo um brainstorm, como a gente... exatamente. Para vocês, vocês querem uma informação interessante? Em 2014, a gente gravou um podcast, vocês podem ver aí, podcast número 78, e esse podcast a gente comentou que na época o governo estava limitando o número de profissões no processo federal do trabalhador qualificado. Era assim o programa. Eu até ouvi de novo o podcast, Caio. Você sabe que na época quais profissões que eles estavam dando preferência? Só para o pessoal ter uma ideia, para não precisar ouvir o nosso podcast de 2014. A parte de TI, Software Engineering, Programador de Computador, a parte de... Tudo relacionado a TI, computador, a parte de Engenharia Civil, a parte de Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Petróleo, Engenheiro Mecânico, e também a parte de Saúde, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutricionismo, Fisicista, que eu acho que é... Médicos em geral, né? Então, essas eram as profissões que eles estavam listando entre as 50 profissões. Eu realmente não acredito que o governo fecharia a imigração sobre determinadas profissões como foi no passado. Entendeu? Isso eu não acredito que aconteceria hoje em dia, não. Porque você tem um sistema que você pode fazer ajustes nele e todo mundo pode aplicar. E como hoje em dia as províncias têm acesso a essa base de dados, então não faria sentido eles excluírem profissões, sendo que uma determinada província pode precisar e ter acesso àquela base de dados. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não acredito que vai ser eliminado, vai completamente virar algo 100% em determinadas profissões, mas é interessante você ver que está indo nessa direção. Algo desse tipo. Basta ver programas provinciais. É porque, no final, o que o governo precisa? A economia está precisando de determinados profissionais. Então, a imigração vai verificar quais são esses profissionais. A gente está precisando desses profissionais, então vamos fazer com que eles imigrem para o Canadá e eles possam atender essa demanda da economia. Então, eu acho que é um conceito muito importante. A imigração, ela gira, em grande parte, em torno da economia canadense. Então, quando a gente fala de Express Entres, programas provinciais, a gente está falando da imigração econômica, né? Porque a imigração, ela é dividida em três segmentos. A econômica, a familiar, que a gente entra nessa questão de se você casa com canadense, a familiar, e refugiados. Então, o assunto que a gente trata 99,999 no nosso canal é imigração econômica. Então, ela chama imigração econômica. O nome dela é imigração econômica. Vem da própria economia canadense, né? Outro cenário que a gente está vendo que é uma tendência também cada vez se acentuando mais é a imigração que é da preferência para quem já está no Canadá. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia 4 de agosto de manhã, ainda dá tempo de você assistir a nossa Masterclass. Na Masterclass, a gente traça um raio-x qual é o perfil do brasileiro imigrando para o Canadá. E lá a gente comenta sobre isso. Tem pessoas imigrando ainda do Brasil. Sim. E tem pessoas tendo que vir para cá fazer um college, trabalhar aqui, conseguir uma oferta de trabalho. Sim. E o que a gente está vendo é que a imigração ela sempre vai preferir a pessoa que já tem experiência no Canadá, já estudou no Canadá, já está habituada com o sistema de vida aqui no Canadá. Basta você analisar os programas provinciais de imigração. A maioria dos programas provinciais são para as pessoas que têm uma oferta de emprego e já está trabalhando e já está morando na província. Só aí você já vê o incentivo que é você estar no Canadá. essa questão de você ter mais oportunidades de imigrar. Analisa o ex-presidente e você vai ver os pontos extras que você ganha por ter estudado no Canadá, por ter trabalhado no Canadá, por ter irmão ou irmã no Canadá. Entendeu? Então sim, há uma preferência. Isso já é uma tendência, não é nem mais uma tendência, já é um... Você vê que o governo está trabalhando nisso já há mais de uma década, porque na época que a gente estava imigrando, não tinha muita vantagem você estar aqui. Era até uma coisa que deixava a gente meio assim... Eu ficava puto. Hashtag chateado, né? Eu ficava puto mesmo, eu ficava bravo. É, porque você estava aqui... Porque a gente via pessoal imigrando no Brasil e eu fazendo college não ganhava ponto nenhum. É, você via pessoas imigrando no Brasil com 45, 50 anos de idade, nunca tinha saído do Brasil e você fazendo um college aqui ou ter estudado inglês, ter morado, estar irmão aqui, você não ganhava nenhum... Aquela pessoa do Brasil tinha vantagem em cima. O college não era muito bom, mas por si só eu mereceria um ponto extra. Não é, não é. Só de eu estar aqui, já falando inglês, morando aqui, eu acho que eu já mereceria algum ponto. Porque sempre um dos fatores da imigração é o que eles chamam de adaptabilidade. Então, por que eles dão a preferência também para as pessoas que já estão aqui? É a questão de adaptabilidade. Se você já está morando no país, você já está estudando no país, você já está trabalhando no país, a chance de você se adaptar ao país ela é muito maior do que uma pessoa que nunca pisou no Canadá. É muito arriscado a pessoa que nunca veio para o Canadá e migrar do Brasil. A gente está vendo isso, isso é uma notícia boa. A gente fica feliz de ver isso, que tem pessoas conseguindo migrar do Brasil. Mas existe a chance da pessoa chegar aqui e não gostar. Sim. A pessoa que nunca veio para o Canadá. É, a pessoa que nunca saiu do Brasil, nunca foi para o exterior, né? Porque o fator clima, o fator emocional, a pessoa só vai poder testar nela mesmo na hora que ela estiver aqui. E a pessoa que está trabalhando, estudando aqui, ela já passou por isso, né? O sistema de migração não consegue avaliar isso na pessoa. É, a única forma de fazer isso é você dar mais ponto para quem está aqui. É, exatamente. Então isso aí é uma tendência que a gente vê que está crescendo muito e agora vamos analisar possíveis ajustes no sistema de migração. Eu não sei se o pessoal que acompanha sabe que o sistema de migração no Canadá é um ctrl-c, ctrl-v do sistema da Austrália. Seria justo falar isso? Que eles copiaram o sistema? É, foi praticamente isso. O Canadá, para colocar o... para fazer o Express Entry, para tornar o Express Entry o que é hoje, ele foi feito baseado no sistema de migração da Austrália, na época, e da Nova Zelândia. Entendeu? Inclusive, o nome, ele foi quase que copiado também. Era Expression of Interest e daí virou Express Entry. Eu gosto do Express Entry. Eu também gosto do Express Entry. Então, ele foi muito baseado no sistema australiano de migração. Não é à toa que na época, antes do Express Entry entrar, a gente estudou o sistema de migração australiano para poder... Lembra? Quando a gente fez... Ah, mas você está contando o nosso segredo, cara. Porque a gente previu como ia ser a imigração canadense, porque o Caio pegou o site de migração da Austrália e estudou o sistema de migração. O site de migração da Austrália para entender como é que era feito. Daí a gente gravou um podcast, ó, existe uma chance grande de ser assim, 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 assado. Começo de 2014. Um ano antes de entrar as presenças. Um ano antes, ele falou, ó, existe a possibilidade de ser assim, dessa forma, vai ser assim. E prepare-se. É, prepare-se. E foi o que aconteceu mesmo. Então, você contou o seu segredo, cara. Você estudou no sistema de migração da Austrália. Não, sabe por quê? Porque a gente fala assim, como você analisa, ou as pessoas comentam o sistema de migração ou elas comentam só o que está acontecendo no momento, esquece o que aconteceu no passado na imigração canadense, esquece a questão econômica. Não entendem o sistema político. Não entendem o sistema político de migração e acha que, e no máximo a pessoa ela lê o relatório que foi divulgado, o relatório dos últimos 12 meses. Entendeu? Só que o Canadá, como esses outros países, eles não analisam só o próprio relatório, mas eles veem o que outros países estão fazendo em termos de imigração. Entendeu? Então, o Canadá nada mais fez na época foi que analisar o programa de imigração da Austrália e qual o sucesso que eles estavam tendo com isso. E a partir daquilo eles criaram o Express Entry. Entendeu? E depois disso foi a mesma coisa. Sempre houve essa questão de você ver como que o outro está fazendo. Você vê hoje em dia os Estados Unidos querendo copiar o sistema de imigração canadense. Entendeu? Então, essa análise que a gente fez no passado, ela foi bem interessante, porque você tem que analisar a imigração de diversos pontos. É passado, é tendência econômica, é política, o que os outros países estão fazendo, qual é o resultado que os outros países estão fazendo. Se você ler o relatório da imigração para a Austrália, você vai entender o que funcionou e o que não funcionou. E isso faz com que também outros governos ou outros países falem assim, eles tentaram fazer lá e não deu muito certo. Daí eles corrigiram fazendo isso e isso e aquilo. Entendeu? Basta você ver também o que está acontecendo com a Austrália agora. É isso que eu ia falar. Eu posso contar um segredo seu? Eu posso. Que você estava estudando o que o sistema da Austrália está fazendo hoje, porque o sistema da Austrália começou antes. Sim. Então, eles já estão fazendo mais ajustes, já estão anos na frente daqui, né? E é verdade que você estava estudando o sistema da Austrália e você viu umas coisas interessantes que eles estão fazendo. Umas semanas atrás eu tinha começado eu estava estudando o sistema da Austrália e o interessante é que o sistema o Canadá copiou o sistema da Austrália só que o Canadá ele fez ajustes mais rápidos do que o sistema da Austrália. É isso que foi interessante. Olha só, hoje em dia o que a Austrália está colocando quais as atrações que eles estão fazendo? Programas para o interior, programas para cidades remotas. Interior da Austrália? Interior da Austrália. Olha só que interessante. a conexão que existe entre o sistema da Austrália e do Canadá. Você acha que vale a pena ir para o interior da Austrália? Não é muito parado assim? Muito quente. Não tem infraestrutura? Muito canguru? É muito canguru. Você quer tocar? Não, não vamos falar sobre a Austrália. A gente não entende sobre a Austrália. Não, mas é interessante você analisar isso porque existe aí uma conexão e você vê que você tem que basta você só olhar para o seu país você tem que ver o que os outros países estão fazendo. E o que a Austrália está fazendo agora nada mais é do que o Canadá começou a fazer aí há um ano dois anos atrás. Entendeu? É... Que isso é interessante. Você vê que a Austrália inclusive... Olha só. A Austrália você tem pontos extras agora se você vai para o interior da Austrália. você... Se você já acompanha o nosso canal e você já está no plano Canadá há um tempo você pode responder essa pergunta. Seria difícil o Canadá dar ponto extra para quem vai para o interior? Né? É simples. É um ajuste simples. É aí que está. Não estou falando de forma alguma que isso vai acontecer no Canadá. Mas é uma coisa que você vê que... É possível. É possível. Está dentro do espectro de possibilidade, de probabilidade. Analisa a imigração canadense nos últimos dois anos. O esforço que eles têm feito para levar as pessoas para o interior do Canadá. Essa é a primeira dificuldade. Eles estão conseguindo? Está tendo um certo sucesso. Sim. É o que eles queriam? Não. Não é. Qual que é o próximo obstáculo do governo em relação a enviar as pessoas para o interior? Fazer com que as pessoas fiquem lá. É o que eles sempre quando você analisa os reports eles sempre analisam a taxa de retenção dos imigrantes depois de alguns anos. Senão eu vou para o interior do Canadá e migro. Depois eu vou para Vancouver. Exatamente. Porque não faz sentido nenhum você incentivar as pessoas a irem para o interior se essas pessoas não ficam lá. É por isso que o que as províncias e o governo mais trabalha é o fator de retenção. Às vezes não é nem tanto o número de imigrantes que estão indo para lá. Às vezes é melhor você ter um número menor e as pessoas ficando do que um número maior e depois as pessoas fazendo migração interprovincial. Entendeu? Que a gente já viu acontecer. Então e o que você vê e outra coisa que você vê a Austrália fazendo é condição condicionais de você ter que ficar pelo menos por três anos no interior. Antes de ganhar o green card australiano. Antes de você ganhar o PR australiano. Ah, mas isso é impossível de acontecer no Canadá não vai acontecer. A gente já teve no Canadá isso com o sponsorship para casais. E eles colocaram uma condição. Era um PR condicional. Você tinha que ficar casado com a pessoa durante um determinado tempo para poder. É, ou seja algo semelhante já aconteceu aqui. Isso o que vai precisar ser feito ou o Canadá ele pode implementar e ver o que vai dar ou ele espera a Austrália ver ou espera a Austrália e ver qual foi o sucesso que eles tiveram nisso. Então pode ser algo que seja ajustado daqui uns meses uns anos ou pode ser algo que venha só daqui 10 anos. Mas que você vê que está acontecendo. Quer dizer o Canadá ele quer levar as pessoas também para o interior porque é um país grande e que está tudo morando num canto parece eu no final de semana em casa fica todo mundo no sofá. Exatamente. Fica todo mundo concentrado num canto da casa. Não é verdade? As três concentradas no sofá. E o interior do Canadá tem lugares fantásticos às vezes as pessoas acham que não tem estrutura não tem emprego não. É porque nunca foi para o interior do Canadá. É porque nunca foi é porque não conhece a gente já viajou praticamente o Canadá inteiro. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também. Sabe você vê cidades no interior que são assim com uma infraestrutura melhor do que cidade grande no Brasil. É. Entendeu? Com Amazon você pode morar em qualquer lugar. Amazon.ca Amazon entrega lá entrega. Então tudo bem. Então eu vou morar lá. Tem internet? Tem Amazon? Acabou. Fechou. Então eu acho que faz parte do seu trabalho no Plano Canadá é você investir nessa pesquisa e ver sim que existem cidades fantásticas no interior e que tem uma possibilidade de migração também excelente. Quem gostou do nosso bate-papo quem gostou do que o Caio disse agora ainda dá tempo se você está ouvindo isso no dia 4 de agosto domingo de manhã dá tempo de assistir a nossa Masterclass que a gente vai a fundo nesse assunto. É gratuito é online você só precisa escrever em planocanadá.com Antes da gente terminar esse podcast vamos dar a dica do livro? Vamos. Que é a dica da estratégia para a sua vida tanto para negócio quanto também dá para aplicar isso no Plano Canadá que é esse livro aqui eu mostro por essa câmera qual? Câmera número 1 2 3 ou 4 Câmera número 1 eu estou confuso tem muita câmera agora essa câmera é a número 1 então posso segurar assim? Pode então vamos o título do livro é Blue Ocean a estratégia do Blue Ocean a gente estava falando no começo do podcast que a gente orientou em podcasts anos atrás as pessoas olharem para onde as pessoas não estavam indo porque se você chega antes em algo numa tendência que só está começando você tem menos concorrência e a gente tem pessoas que nos agradecem e mandam ó eu moro hoje em Manitoba a gente tem até uma pessoa conhecida em Manitoba que você conversou essa semana posso mandar um abraço para o Fábio? pode então um abração para o Fábio que ele seguiu isso ele estava indo ele ia para Ontário ele falou não vou para Manitoba que no começo ainda era uma tendência ninguém falava de Manitoba então o que ele fez? ele navegou num mar sozinho com muito menos concorrência que era a província de Manitoba e a gente vê muita gente fazendo isso então você pegar essa estratégia do Blue Ocean é você fazer o que as pessoas não estão fazendo e isso implica em você inovar e inovar no Plano Canadá é extremamente importante inclusive o nosso documentário Doze Passos que a gente Doze Passos para o Canadá é um documentário nosso que está incluso na área VIP sim que está na área VIP um dos passos é inovar é inovação é você chegar na frente é você chegar na frente e você procurar fazer coisas diferentes é lógico de forma estratégica é por isso que até chama estratégia do Blue Ocean exatamente a estratégia do Blue Ocean então você fazer coisas inovar fazer coisas diferentes de forma pensada calculada e que você possa ter aí uma um que chama de outcome um resultado muito bom então esse livro aqui a gente podia resumir com a palavra inovação uma estratégia para você inovar para você ter sucesso e não seguir o que está todo mundo seguindo o que está todo mundo falando e você sair na frente e a gente o Caio hoje a gente está aqui no Canadá a gente tem esse programa a gente trabalha ajudando brasileiros porque a gente seguiu sempre essa estratégia exatamente do Blue Ocean em tudo tanto no nosso plano Canadá quanto nossa nossa vida de negócios basta ver aquilo que a gente fez nessa questão de negócios nos últimos 15 anos que vai completar amanhã 15 anos é aquilo que a gente fez às vezes a época a gente criou uma agência online ninguém pensava nisso ainda entrou com podcast blog as coisas que a gente ofereceu a área VIP o que a gente vai oferecer nos próximos meses a área VIP que a gente criou que foi totalmente inovador nesse mercado aquilo que a gente vai colocar nos próximos meses que vai realmente se você analisar aquilo que a gente faz a gente faz trabalha com essa mentalidade de Blue Ocean na cabeça a todo momento então muito obrigado pra todo mundo que assistiu só pra fechar você quer essa ideia uma ideia de Blue Ocean que linka com isso quando a gente quando eu decidi sair do Brasil e vir pro Canadá ninguém pensava no Canadá entendeu o Canadá era o Blue Ocean da vez todo mundo queria ir pros Estados Unidos todo mundo queria ir pros Estados Unidos ou pra Europa ainda tinha isso e ainda Espanha lembra? Espanha eu quero ir pra Espanha e a gente ainda considera que o Canadá ele ainda tem um ainda é Blue Ocean ele ainda tá azul e depois do Canadá o que seria Blue Ocean? o Polo Norte? é o Polo Norte Marte? o interior do Canadá é um Blue Ocean o Elon Musk já tá pensando em ir pra Marte sim o Blue Ocean dele é Red Ocean é Red Ocean Red Ocean então vamos terminar com essa palavra Red Ocean então é isso então até o próximo muito obrigado até o próximo tchau tchau